Olá Paulo, muito boa tarde para você e para todos que acompanham o Balanço Geral. Estamos aqui na Avenida José Olavo Sampaio, onde como você pode ver, temos um grande problema aqui causado por uma obra realizada aí pela CAEMA, aqui em Presidente Dutra. Infelizmente, uma obra para recuperar a parte do fornecimento de água para a população, mas que por outro lado vem causando grande transtorno aqui na Olavo Sampaio. Como você pode observar, Paulo André, o trânsito está lento, os motoristas têm que reduzir bastante a velocidade porque o buraco a cada dia está aumentando. Criou-se uma espécie de quebra-molas, uma lombada aqui para o motorista e como você pode ver, meu amigo, filistensa de veículo, tanto no sentido bairro-centro como no sentido centro-bairro, a movimentação de veículo está enorme todos os dias e isso vem causando transtornos por aqui. Paulo, a gente até gostaria de falar com alguns motoristas aqui para ouvir deles a opinião, mas claro que a gente não quer atrapalhar o trânsito, não quer atrapalhar a movimentação dos motoristas para que o trânsito não fique mais lento. Vamos conversar com o motorista aqui, faz favor aqui, irmão, rapidinho. Não, rapidinho aqui, estamos ao vivo aqui para a TV. Rapaz, e essa buraqueira aí está atrapalhando? Rapaz, essa buraqueira está horrível. A gente que passa aí no veículo aí, o buraco está feio. Um trecho que você faria em dois minutos, está demorando quanto tempo? Dois minutos no dez, dez a doze minutos. Atrapalhando muito. Seu Jamil aí dando a opinião dele, alguns motoristas têm que fazer até ultrapassagem aqui, formando uma fila dupla, mas Paulo, por um lado, está as imagens do Israel aqui, eu vou até chamar ele aqui comigo. Vai filmando o trânsito aí, Zéu. Por um lado, a movimentação dos motoristas está lenta, mas por outro, tem que estar faturando por aqui, rapaz. Vou até conversar com esse vendedor. Tudo bom, irmão? Tudo bom. Irmão, aproveitou o trânsitozinho lento para vender abacaxi, né? É bom, essa vala é boa, porque o carro passa devagar, encosta, já vem com a velocidade mínima e compra abacaxi. Você mudou para cá depois do buraco ou você já estava aqui? Eu já vendi aqui porque tem o quebra-mola, tem um espaço, um ambiente para o carro encostar, é bom aqui. Agora aumentou o faturamento, né? Está melhor, porque o carro passa mais lento e ajuda, já vem, encosta para comprar. Como é o seu nome? É o Tonho Marcos, são domingos. Quanto é que está o abacaxi, fazer mexam para o senhor? Tem de um real, tem de quatro por dez. Você que vai passando aqui na Avenida José Olavo Sampaio, aproveita também para comprar um abacaxi aqui, comprar jaca e tudo mais e a gente vai aproveitando a situação. Vamos conversar com outro vendedor que também aproveitou aqui, rapaz. Também, também, estamos falando, o motorista está reclamando do buraco. O senhor está bom ou está ruim? Rapaz, na realidade, para mim, nem é bom e nem é ruim, porque certo que a gente aproveita a oportunidade para vender aqui abacaxi, né? Mas a gente vê como eu também tenho o meu carro, isso é ruim porque a gente paga o imposto. Claro, claro. Aí, certo que as coisas já estão ruins, mas do jeito que está, está pior, né? Como aí a gente pode ver, agora há pouco, quando está acontecendo um acidente aí, que às vezes eles vão pegar o desvio, né, para não chegar a quebrar os seus veículos, aí vai passando algum pedreste, aí as coisas até pegam, jogam lama neles aí, como vocês podem ver. Mas a gente espera que as autoridades venham tomar providência, né? Qual é o teu nome, irmão, completo? É, Marconi Dias da Silva. O Marconi está aí, a situação, o Marconi aqui já está nas duas situações. Ele disse que é bom para ele, mas como ele também é motorista, disse que também não é bom por causa da situação. Paulo, é o seguinte, como vocês podem ver, olha a extensão desse trânsito, olha a quantidade de veículos, o quanto que eles têm que reduzir a velocidade, tanto do lado quanto do outro. Tem um detalhe, eu entrei em contato com o Fernando, que é o superintendente da CAEMA aqui em Presidente Dutra. Fernando me informou que antes deles realizarem essa obra para a correção do encanamento aqui na região, ele entrou em contato com o DENIT e o DENIT informou para o pessoal da CAEMA que o buraco seria recuperado em meados de janeiro. O problema, Paulo, é que a gente já está em janeiro, dia 3, claro, só são dois dias e o problema continua aqui. Você fica aí com as imagens do meu amigo Israel Della Marques, onde você acompanha a lentidão do trânsito aqui na região da Olavo Sampaio. Está complicado, Paulo, é com você.